O que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Eu estava cego e hoje vê, mais um morto que foi ressuscitado, eu sou mais um No meio da multidão, ele me separou, os meus pecados na cruz carregou Morreu por mim, ele também ressuscitou, eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou No meio da multidão, ele me separou, os meus pecados na cruz carregou Morreu por mim, ele também ressuscitou, eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou Eu sou mais um no meio de uma multidão, que foi arrebatado pra luz arrancado da escuridão Um pecador que se arrependeu e recebeu perdão, que estava cego e Deus trouxe de volta a visão E hoje eu vejo, que aquela cruz pesada, meu pecado estava lá Me diz quem nessa terra morreria em meu lugar, ninguém porém ele por mim se entregou Sou mais um que estava morto, que Jesus ressuscitou da sepultura Isso é loucura para os fariseus, pra nós que somos salvos, é o poder de Deus É mostrado em Cristo Jesus, todo o seu amor, quando na cruz pela humanidade o seu filho Ele entregou quanto a dor sofreu, sendo obediente até o fim A coroa, a cruz, os cravos foram feitas para mim e pra você irmão Se você é mais um na multidão, então glorifique a Deus de todo o seu coração No meio da multidão, ele me separou Os meus pecados na cruz carregou Morreu por mim, ele também ressuscitou Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou Eu sou mais um que tem o nome escrito no livro da vida Que recebeu a graça de graça, o amor de Deus sem medida Ele curou minha ferida, me tirou do lama sal Me fez assentar na mesa com os príncipes do seu arraial Quando eu estava com fome, irmão, ele me deu de comer Quando eu estava com sede, ele me deu de beber Quando eu estava com frio, o mestre me aqueceu No ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu Me ungiu pra ser um profeta verdadeiro Hoje eu sou blindado pelo sangue do cordeiro Do seu amor, Senhor, nada pode me separar Sou raça eleita do pai, propriedade particular Pra mim viver é Cristo, e o morrer é glória Do evangelho eu sou ministro, Deus mudou minha história Se ele mudou a sua, também, irmão Então seja grato a ele e glorifique de todo o seu coração No meio da multidão, ele me separou Os meus pecados na cruz carregou Morreu por mim, ele também ressuscitou Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou No meio da multidão, ele me separou Os meus pecados na cruz carregou Morreu por mim, ele também ressuscitou Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou Eu sou mais um que desfruta do amor do Senhor sem merecer Um santo hominocente morreu por quem merecia morrer Eu sei que poucos realmente conseguem entender É tanto amor do Senhor que chega até me constranger Só quero glorificar seu nome ao mestre Agora eu sei que posso todas as coisas em ti que me fortalece Pouco com o Senhor é muito, muito sem o Senhor é nada Isso eu tive que aprender no meio da caminhada Obrigado Senhor por ter ouvido minhas orações Por me fazer um homem livre, me libertando dos grilhões Por me usar e falar através das canções Por me encontrar e me resgatar no meio das multidões Perdoar e amar esse pobre pecador Por viver debaixo da sua graça e ser rico do seu amor Que me abraça e não me larga, tá comigo aonde for Eu me humilho e reconheço que sem ti eu nada sou No meio da multidão ele me separou Os meus pecados na cruz carregou Morreu por mim ele também ressuscitou Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou No meio da multidão ele me separou Os meus pecados na cruz carregou Morreu por mim ele também ressuscitou Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou No meio da multidão ele me separou Os meus pecados na cruz carregou Morreu por mim, ele também ressuscitou Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou No meio da multidão, ele me separou Os meus pecados na cruz carregou Morreu por mim, ele também ressuscitou Eu sou mais um que Jesus Cristo resgatou Morreu por mim